Vira o bico e dá pra ser nossa Se jogar aí bola que vai sair o som Respirão, quem tá no toque é o falcão Dinheiro na mão eu vou te dar o mudão Mozão, tava perdido, cê deu direção Vivendo a vida louca, pecando no mundo Mas você me deu a mão Que seja eterna e quanto dure, dure para sempre Não importa o que aconteça Nós dois contra o mundo E que a verdade sempre prevaleça Olhando o mar, tomando o sol Vem uma garupa no meu zó Ela acordou no meu zó Tomando vinho Ou me estou Que seja eterna e quanto dure, dure para sempre Não importa o que aconteça Nós dois contra o mundo E que a verdade sempre prevaleça Diretamente é Mozão, tava perdido, cê deu direção Vivendo a vida louca, pecando no mundo, mas você me deu a mão Que seja eterno e quanto dure, dure para sempre Não importa o que aconteça, nós dois contra o mundo E que a verdade sempre prevaleça Olhando o mar, tomando sol, ver uma garupa no meu anzol Ela tornou, não ele só, tomando vinho Ou estou, que seja eterno e quanto dure, dure para sempre Não importa o que aconteça, nós dois contra o mundo E que a verdade sempre prevaleça Diretamente é, restante Love Black D-d-d-d D-d-d D-d 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 Obrigado.